Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio do ovo com os quadradinhos. Eu vou ter que colocar todos esses quadradinhos dentro do ovo. E antes que eu coloque, você tem que deixar o like. Vamos lá? 3, 2, 1 e valendo! Aqui, colocando aqui, galera. Bem rápido. E, ok, agora fecha. Parou. Quem conseguiu deixar o like antes que eu fizesse isso, comenta. Like do ovo quadrado. E o desafio do velhote de hoje é quantas balas de coração eu coloquei no primeiro algodão doce que eu fiz? Quantas balinhas foram no primeiro algodão doce que eu fiz? Bora lá, quem descobre, vamos! Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo com a nossa máquina de algodão doce. Só que antes de começar, quem ainda não se inscreveu nos meus outros canais, é só procurar Família Velhote, que é o meu canal de vlogs e desafios que eu gravo com a minha família. Também tem meu canal de jogos chamado Joga Velhote, que todo dia tem jogos diferentes, tanto de celular quanto de computador, ok? Meu Instagram, para quem quiser seguir, é Velhote Oficial. E meu TikTok, Velhote Oficial. E hoje, pessoal, estou aqui com essas balas, essas balinhas de coração. Quem já provou, comenta aí nos comentários. Eu já provei essa bala. Tu já provou? Já provei, mas só um desses sabores. É, eu também só provei esse aqui. Esse daqui ainda não provei. Esse aqui é de quê? Bala sabor morango. Morango, então aqui temos essa embalagem de coração. Deixa eu mostrar para vocês. E, olha aí, galera. Essa aqui, eu vou mostrar para vocês como que ela é. Essa parte aqui, deixa eu ver se... Eita, dificuldade. Olha aqui. Essa bala, nós iremos triturar várias delas. E tem essa aqui, que é de morango, né? E essa daqui é de cereja com leite condensado. Eita, será que vai virar um mudom doce? Não sabemos, então bora começar. Vou começar com essa de morango, que é o sabor que a gente mais conhece. Então, bora lá. Vamos lá. Cortar, aqui a gente já está aquela que a gente desembalou e... Ó, dessa vez, muito mais prático. Só cortar. A gente vai fazer sem açúcar. Se não fizer algodão doce ou fizer pouco, o outro a gente vai fazer com açúcar. E depois a gente vai misturar os dois para ver como é que fica algodão doce de bala de morango com bala de cereja. Então, acho que é melhor qual? Bala de morango ou bala de cereja? Eu acho que bala de cereja. Será? Vamos ver aqui, então. Acho que essa quantidade está boa só para fazer um teste. Eu não sei se... Porque essa daqui, como... Eu não sei se tem leite condensado, né? Será que vai atrapalhar? Mas acho que tem açúcar aí, então... Então, ok. Vamos triturar, pessoal. Essa quantidade aqui está boa. Ó. Temos aqui três, seis, sete balinhas de coração. Então, vamos lá triturar que a gente vai começar a colocar na máquina. Aqui está a balinha de coração triturada e olha como ficou. Agora vamos colocar. Será que vai virar algodão doce, galera? Está lembrando, sabe? Porque é pirulito. É, então acho que vai ficar, né? Está mais ou menos desse jeito. Vamos ver. Colocar mais um pouco aqui. Bora ver. Será que vai virar algodão doce? Três, dois, um e... Vai! Vamos ver se a bala de algodão doce... Quer dizer, a bala de coração vai virar algodão doce. Está virando ali um pedaço. Mas, ó. Não está ficando assim muito... Olha o que está fazendo. Está fazendo um monte de pedaço. Mas não fixou o algodão doce em si, né? Olha isso. Galera, acho que essa bala aqui... Eu vou deixar até fazer tudo logo para a gente mostrar como que ficou o resultado final. Acho que foi esse, hein? Olha aqui. Eu vou... Deixa só parar aqui para mostrar para vocês como que ficou a consistência. Mas, ó. Meio que virou um pouquinho só. Mas não ficou em si. Talvez seja por causa do... Não sei se tinha leite condensado. Mas... Deixa eu puxar aqui, ó. Mas a consistência de algodão... Está, ó. Meio que um algodão doce. Diferente. Virou isso aqui, hein? Vamos experimentar um pedacinho. Ó. Isso aqui é gosto de infância. Mas a consistência ficou assim. Não fez muito, né? Você achou que ficou consistente de algodão doce? Ficou um pouco mais pesado, né? É, um pouco mais pesado. Então, a próxima de cereja, a gente vai triturar a bala e misturar um pouco com o açúcar para ver se melhora o algodão doce e a gente vai ver se o gosto vai passar para o açúcar. Então, bora testar agora a de cereja. Certo? Então, agora vamos testar com a de cereja, ó. A diferença da embalagem aqui. Essa aqui eu não conhecia mesmo. É nova. Pelo menos é nova agora. Mas aí parece igual a unha, né? Só o gosto que eu acho que vai ficar diferente. Então, eu vou colocar também sete dessa aqui. Vamos ver. Quebrou. Mas é bom que já tritura aqui. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Beleza. Então, vamos lá triturar. Depois eu vou misturar com um pouco de açúcar. Aqui está a bala de coração de cereja triturada. E agora eu vou acrescentar um pouco de açúcar vermelho. Vamos ver se vai melhorar ou não. Acho que vai, né? Fazer um pouquinho mais, será? Misturando aquele... Tipo, meio que em pedra, né? Essa bala. Olha aí, galera, como que vai ficando aqui. Acho que está bom, hein? Misturar bem. E agora vamos testar essa mistura lá na máquina de algodão doce, se vai funcionar ou não. Vamos testar a bala de cereja de coração. E agora... Acho que eu vou colocar aqui, galera, ó. Mas eu vou, tipo, derramar assim para ver se sai melhor. Lá vai. Opa! Está para acontecer o negócio aqui. Não, está indo certinho. Será que está bom? Acho que está bom. Está bom, deixa eu tirar aqui o excesso. Beleza, vamos ver se agora vai fazer um algodão doce maior. Pelo menos se não fizer muito, né? Já é mais que aquele. Bora lá, 3, 2, 1 e vai! Vamos ver. Olha aí, está fazendo. Aí, está com cheiro de cereja, hein? Parece que deu certo, né? Deu certo. Olha aí. Está fazendo. Está fazendo a cheira daqueles pirulitos, né? Aham, eles têm... O outro tinha um gostinho um pouco de leite condensado. É. Agora esse aqui acho que não tem. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Está fazendo... Está fazendo... Colocamos um pouco de açúcar e já deu consistência ao algodão doce. Agora vamos ver se ficou com sabor de cereja. Ficou. O gosto ficou forte, hein? Ficou bom? Uhum. Muito bom. Esse aqui ficou bom. Deu certo. Agora, para finalizar, a gente vai misturar a de morango com a de cereja para ver como vai ficar. Agora, para finalizar, pessoal, vamos colocar quatro balas de cereja dessa aqui e vamos fazer um algodão doce de cereja com morango. Será que vai ficar bom? Esse de cereja aí foi um dos melhores que eu já provei. Essa balinha aqui é boa de cereja. Melhor que a de morango. Mas o de morango não é tão ruim, então a vez misturando os dois, fique melhor. Verdade. Opa. Agora, vamos tirar essa aqui de morango. De morango é simples. Sempre é mais difícil para sair, hein? Mas olha a diferença das duas. De morango é essa, é de... Ah, dá para ver sim que essa aqui é mais forte. Então... Está ficando sempre o papel aqui. Vamos lá. Vou terminar de cortar aqui, galera, e já volto para mostrar para vocês. Vamos para a mistura. Vou colocar agora o açúcar rosa. Aqui. Ok. Agora eu vou misturar. Misturar aqui, galera. Nossa, o cheiro está bom, hein? Será que isso aqui vai ficar um algodão doce perfeito? Se o outro já virou, né? Não é possível que esse aqui não vai virar. Talvez o de morango não faça tanto. E atrapalhe, não sei. Vamos lá. Misturei e bora levar para a máquina. Vamos lá. Colocando aqui. Açúcar. Opa. Calma. Eu estou derramando tudo aqui, galera. Olha isso. Está bom aqui, galera. Agora, vamos lá, que o algodão doce vai ficar pronto. 3, 2, 1, e vai! Último algodão doce. Vamos ver se vai funcionar ou não. Eita, está demorando, hein? Será que vai fazer? A gente vai. Olha o que está fazendo. Olha aí. Olha, parece que está... O outro foi bem mais rápido que esse, hein? Será que é o de morango que não faz isso? Eu acho que o de morango atrapalha, hein? Porque pode ser que ele não seja só com açúcar, talvez. Olha como está fazendo. Mas eu estou tentando pegar alguns aqui. Olha. Olha aqui, começar. Olha, estou pegando aqui alguns... Alguns pedaços do algodão doce, ó. Olha isso. Apetra e fez, assim. Não fez muito, né? Mas... Deu esse resultado aí. Fez menos que aquele outro, né, galera? Mas... Vamos experimentar, ver como ficou o sabor desse misturado de cereja com morango. Deu para sentir o morango. É por isso que eu preferi o outro, de cereja sozinho. Tu preferi qual? Esse ficou o gosto de morango bem forte, né? Eu preferi o do cereja também. Sozinho. É, então é isso, pessoal. Colocamos o balinho de coração aqui. E aconteceu isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau.